Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal e olha só gente o luxo que está esse barradinho de hoje que você pode fazer a ele aí de diversas cores, eu já vou estar trazendo detalhes aqui pra vocês, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, se inscreva aí no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim sempre que tiver conteúdo novo aqui de pintura e crochê o YouTube vai estar enviando o lembretezinho aí pra você e você vai estar vindo aqui conferir, tá bom? Deixa aí já o seu like, seu comentário, se gostou do vídeo já compartilha aí gente, porque está muito lindo esse barradinho aqui, muito charmoso, olha como ele ficou delicadinho assim com a base branca né, é que eu usei o salmão e o bege rosado e as cores utilizadas na nossa videoaula, gente ficou muito delicadinho e detalhe, todos eles aqui combinando com a pintura do pano de prato que já temos o passo a passo de todas elas aqui no canal Olha esse daqui eu fiz com o bege rosado, o vermelho e o azul piscina, perfeito demais, o azul aqui é o fundo né, uma parte do fundo, gente está muito lindo, esse daqui eu usei três cores, esse daqui também três cores, já esse daqui, olha isso aqui gente, olha essa coisa mais linda, esse daqui eu usei cinco cores, dá pra você usar aí seis cores nesse barradinho, que fica muito lindo tá, muito lindo, E é claro que não podia faltar um rosa né, aqui eu usei quatro cores, o rosa escuro, branco, amarelo e o vermelho, gente perfeito, olha o luxo, você pode fazer com três, com quatro, com cinco, pode fazer ele com duas cores como eu falo aí no vídeo tá, trocar aqui o bege pelo salmão deixado com duas cores, pode fazer uma cor só, use e abuse da sua criatividade, da sua imaginação, pra montar aí o seu degradezinho tá, eu vou mostrar eles aqui rapidinho aberto pra vocês, pra você ver que você pode estar usando um mix de cores, as cores que você usou na sua pintura, como eu fiz aqui ó, que vai ficar muito bonito, porque ele assim, você ia falar, ah mas tá muito colorido né, mas na hora que você ver o pano pintado, fica perfeito, começando por esse daqui ó, que é o da nossa videoaula, o salmão com o bege rosado, olha a pintura gente, ficou perfeita tá, minhas rosas aqui, salmão, um salmão mais escuro, aí tem as folhas secas, tem alguns detalhezinhos assim, puxado pro aqui ó, pro bege rosado, que ficou perfeito, olha que lindo e olha esse daqui, bege rosado vermelho azul piscina, olha a pintura gente, olha ele com a pintura, então assim, fica bem combinando você usar as cores que você usou na pintura tá, aqui tem uma parte assim ó, que combina bastante com bege, tá, então usei o bege aqui, o pêssego combina com bege a minha vasilha aqui ó, é bege, então assim, trouxe o bege, aí trouxe o fundo aqui ó, pra pintura também, pro barrado e o vermelho né, olha que lindo que ficou, esse daqui, trazendo as cores da pintura, ficou perfeito esse rosa gente, ficou um luxo, vermelho, rosa, amarelo e branco, e olha a pintura dele, vermelho, rosa, amarelo, né, branco do pano gente, ficou perfeito, olha que lindo, olha que lindo, então faça bastante esse barradinho, vamos ver o de cinco cor? olha isso gente, olha isso daqui, que perfeição gente, cinza, preto, amarelo, vermelho, branco, tudo aqui da pintura, eu trouxe aqui pro barrado gente, ficou muito lindo, e detalhes, todas essas pinturas tem passo a passo aqui no canal, com exceção do chapéu, as outras três faz parte da postila mista do Rogério, que a gente pintou aqui no canal, está disponível pra venda também, tá bom? então, dê uma conferida aí nas pinturas aqui do canal, o chapéu também tem um passo a passo aqui no canal, tá? só que não é da postila, é um projetinho meu, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de pintar então, vamos lá? tenha todos uma ótima aula, e que a paz do Senhor Jesus esteja com você para a nossa videoaula, nós vamos estar utilizando aqui a agulha 1.75, o cortadorzinho e se você for fazer o seu barrado com a linha de polipropileno, nós vamos estar fazendo uso de um isqueiro para fazer o arremate dos fios as cores que eu escolhi hoje para o meu barrado é o branco, o salmão e o bege rosado gente, eu acho essa combinação de cor maravilhosa, tá? branco, salmão e o bege rosado como eu disse aí no início do vídeo, esse é um barrado que você pode utilizar aí 6 até 7 cores, tá? eu fiz aqui esse daqui, ó e eu usei 1, 2, 3, 4, 5 cores 1, 2, 3, 4, 5 cores e você pode estar utilizando até mais, tá? até mais cores, e fica muito bonito aqui eu vou estar utilizando só 3, tá? para facilitar um pouco a explicação durante o vídeo mas você pode estar utilizando mais, tá? então, esses são os materiaizinhos agulha, cortador, o isqueiro se for com a linha de polipropileno e a minha linha aqui, gente, ela é 100% polipropileno a tex é a 288, tá? tex 288 e você pode sim estar fazendo com a linha de algodão, tá? aqui o meu barradinho já está com o caseadinho pronto como vocês podem ver aqui, ó, o meu caseado ele é bem simples Renata, eu não quero fazer esse caseadinho mais simples eu quero fazer um outro caseado o caseado do seu pano, você pode fazer ele do jeitinho que você quiser tá? não precisa estar contando aqui o caseado porque na nossa primeira carreira, ó nós vamos fazer bloquinhos, tá vendo? ponto alto, duas correntinhas, ponto alto e aqui o meu, como eu contei o caseado ó, eles pegam certinho para cada caseado mas, por exemplo, você fez um caseado totalmente diferente aqui todo fechadinho, tá? aí você vai contar a primeira carreira você vai fazer sua contagem na primeira carreira aqui o meu barrado, ele é múltiplo de 11 ou seja, meu caseado, né? a cada 11 espacinho desse, ó 11 caseadinho desse, eu vou ter um bico, tá? a cada 11, um bico o meu aqui tem 44 caseados então vai me dar um total de 4 caseados de 4 biquinhos, tá? isso aqui, ó 4 motivos a cada 11 eu tenho um motivo, tá? tem 44 caseados então me deu 4 motivos se você quiser mais um aí tu vai fazer 55 caseados que vai te dar 5 motivos como eu disse, você não precisa contar diretamente o caseado, tá? você pode fazer a contagem aqui em cima, ó fez qualquer caseadinho aqui aqui você vai trabalhar de 11 em 11 bloquinhos esse daqui que é um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto e eu vou estar mostrando pra vocês agora, tá? essa contagem aqui então a cada 11, ó até aqui tem 11 até aqui tem 11 até aqui tem 11 e até aqui tem 11 bloquinhos, tá? 11 caseadinhos então vamos lá dando início aqui no meu pano meu pano ele é o Santa Margarida tá? deixa eu ver se eu acho a etiqueta dele aqui Santa Margarida, ó ele tem 50 por 75 sem fazer o pré-encolhimento, tá? o meu aqui eu fiz o pré-encolhimento ele foi pra 47 centímetros, tá? 47 centímetros ele perde aí 3 centímetros no pré-encolhimento então vamos lá eu vou começar aqui no meu paninho pelo verso já contamos aqui o caseado, né? deu 44 você vai fazer de 11 em 11 se quiser ir contando o caseadinho vamos lá vou começar com o branco pelo verso do pano porque eu vou trabalhar duas carreiras no branco se você for fazer como eu fiz esses aqui você pode começar tudo pela parte da frente, tá? ó cada carreira uma cor então você pode fazer todo o seu barrado começando pela parte da frente do seu tecido como eu fiz aqui, ó tá? mas aqui eu vou fazer igual a esse ó então eu vou começar pelo verso verso, frente verso, frente verso, frente tá? então eu vou começar aqui pelo verso vou prender o meu fio aqui no cantinho vou prender com o nozinho mesmo e vou subir três correntinhas que é o meu primeiro ponto alto um dois, três duas correntinhas de espaço e venho aqui, ó no meu próximo ponto baixo faço um ponto alto duas correntinhas no meu próximo ponto baixo um ponto alto duas correntinhas no meu próximo ponto baixo um ponto alto como eu disse se você fez um caseado diferente você vai fazer esses bloquinhos aqui contando de onze em onze, tá? tô aqui no terceiro, ó eu vim aqui faço o quarto bloquinho você vai fazer de onze em onze então você vai ter aí trinta e três quarenta e quatro cinquenta e cinco sessenta e seis tá? você vai fazendo aí de onze em onze bloquinhos desse daqui duas correntinhas um ponto alto o meu aqui vai dar quarenta e quatro tá? então eu vou fazer aqui o meu até chegar no final ó duas correntinhas um ponto alto duas correntinhas um ponto alto chegando no final volto pra gente iniciar a nossa segunda carreira tá? olha só cheguei então no final da minha primeira carreira tem aqui quarenta e quatro quadradinhos, tá? ponto alto duas correntinhas ponto alto aqui eu vou fazer uma correntinha só pra mim virar ó fiz aqui o meu último fiz uma correntinha só pra mim virar viro e em cima desse meu primeiro ponto alto aqui eu vou trabalhar um ponto baixo dentro do primeiro espacinho dois pontos baixos em cima do meu ponto alto um ponto baixo dentro do bloquinho dois pontos baixos a gente vai fechar aqui quatro bloquinhos, tá? vai dar um total de treze pontos baixos dentro de cada bloquinho a gente coloca dois e em cima do ponto alto um ponto baixo aqui no início e no final a gente vai ficar com um total de treze pontos baixos ó quatro bloquinhos tá? a gente fechou com pontos baixos fiz aqui o meu último ponto baixo eu vou fazer duas correntinhas apenas vou pular esse bloquinho e no próximo eu vou trabalhar três pontos altos um dois três três correntinhas e três pontos baixos um opa dois e três duas correntinhas pulo esse próximo bloquinho já vem aqui em cima do meu ponto alto um ponto baixo e agora a gente vai fechar aqui um dois três quatro cinco seis sete oito bloquinhos desse tá? a gente vai fechar oito bloquinhos desse vai dar um total de vinte e cinco pontos baixos então já fiz aqui o meu primeiro em cima do meu ponto alto dentro do bloquinho é dois em cima do ponto alto um dentro do bloquinho dois pontos baixos em cima do meu ponto alto um tá? vou fechar aqui oito bloquinhos seguindo essa regrinha tá? dentro do bloquinho dois em cima do ponto alto um vai dar um total de vinte e cinco pontos baixos aqui olha só oito bloquinhos deu um total de vinte e cinco pontos baixos fiz aqui o último em cima do meu ponto alto faço duas correntinhas pulo esse bloquinho no próximo três pontos altos um dois três três correntinhas e três pontos altos um dois três fiz aqui o meu lequezinho duas correntinhas pulo esse bloquinho vem aqui em cima do meu ponto alto um ponto baixo aonde é o meu primeiro dos vinte e cinco que a gente vai fazer aqui a gente vai fechar novamente oito bloquinhos que vai dar um total de vinte e cinco pontos baixos lembrando que é um ponto baixo em cima do meu ponto alto e dois dentro do bloquinho vinte e cinco pontos baixos fechando aqui oito bloquinhos novamente olha só ficou assim tá? fiz aqui os vinte e cinco pontos baixos a gente vai repetir isso aqui ó fiz o último ponto baixo duas correntinhas no próximo bloquinho ó pula né o próximo no próximo três pontos altos um dois três três correntinhas e três pontos altos um dois três duas correntinhas pula esse espacinho aqui no meu próximo ponto alto um ponto baixo e a gente inicia novamente vinte e cinco pontos baixos assim a gente vai fazer até o final já fiz aqui o terceiro então falta mais um eu vou fazer aqui vinte e cinco pontos baixos e vou repetir tá? esses três bloquinhos aqui ó que é duas correntinhas três pontos altos três correntinhas três pontos altos tá? duas correntinhas ó pulando vai dar três bloquinhos nesse aqui e chegando aqui no final vai dar quatro tá? como a gente iniciou aqui ó vai dar quatro bloquinhos então eu vou finalizar aqui a minha carreira já vim mostrar pra vocês como que ficou e a gente inicia a próxima já de outra cor cheguei aqui no meu último bloquinho vou trabalhar aqui os meus dois pontos baixos e o meu último ponto baixo eu vou trabalhar na cima da terceira correntinha faço aqui uma correntinha puxo e corto o meu fio porque agora eu vou trabalhar com o salmão e olha só como que ficou tá? vai ficando assim o último com quatro bloquinhos e o primeiro também e os demais aqui são oito bloquinhos totalizando vinte e cinco pontos baixos aqui a gente tem duas correntinhas três pontos altos três correntinhas três pontos altos duas correntinhas e pra cada motivinho desse a gente usou três bloquinhos tá? ficou assim agora eu vou iniciar com a linha salmão com a linha salmão eu vou começar nessa parte da frente aqui do pano porque eu vou trabalhar somente essa carreira tá? a outra já vai ser branca novamente então eu vou iniciar com um ponto baixo do aqui minha laçadinha inicial na agulha né? vou vincar no meu primeiro ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo eu já vou fazendo aqui ó e já vou escondendo essa pontinha porque depois eu só corto e queimo ó fiz aqui o meu ponto baixo eu vou trabalhar aqui onze pontos baixos a gente tem treze né? a gente vai deixar os dois últimos sem trabalhar então vou trabalhar aqui ó onze pontos baixos um ponto baixo para cada pontinho de base deixando os dois últimos sem preencher ó onze ficou dois aqui ó sem fazer tá? a gente pula dois faço aqui três correntinhas nesse primeiro ponto aqui do meu lequezinho eu faço um ponto alto faço duas correntinhas dentro do meu leque vou repetir aqui o meu lequezinho que é três pontos altos três correntinhas e três pontos altos um dois três duas correntinhas em cima do meu último ponto aqui do lequezinho um ponto alto pra descer tá? esse aqui é o motivo pra descer pros pontos baixos agora a gente trabalha três correntinhas tá? uma duas três vou pular os dois primeiros pontos e vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada pontinho de base deixando os dois últimos também sem trabalhar como a gente tem como a gente tem 25 pontos baixos aqui e eu vou pular os dois primeiros e os dois últimos aqui a gente vai trabalhar 21 pontos baixos tá? 21 pontos baixos um pra cada pontinho eu pulei os dois primeiros e vou pular também os dois últimos pontos baixos parece que o vento de agosto tá vindo tudo agora final de setembro e outubro ó deixei aqui os dois últimos então pulei aqui os dois primeiros e os dois últimos pontos baixos pra subir pro motivo a gente faz três correntinhas no primeiro ponto vou fazer um ponto alto aí é duas correntinhas do motivo e venho aqui dentro faço meu leque três pontos altos três correntinhas e três pontos altos gente se você sentiu alguma dúvida você pode voltar um pouquinho o vídeo tá? tem uma engrenagemzinha que ela fica bem aqui em cima aqui ó você vai apertar em configurações avançadas e você pode tanto melhorar a qualidade da imagem como deixar também o vídeo um pouquinho mais lento ou acelerar um pouco mais vai aprendendo a mexer nessas ferramentas aí que o YouTube vai liberando porque facilita muito aí se você sentiu alguma dificuldade volta um pouquinho o vídeo tá? pra não ficar muito repetitivo eu vou fazer a metade com vocês e a metade a gente finaliza aí você consegue fazer até olhando a outra parte que você já fez aqui ó porque é só repetição tá? aqui eu já pulei os dois primeiros pontos baixos a gente não pode esquecer disso tá? aqui nessa terceira carreira a gente pula os dois primeiros pontos baixos e os dois últimos pontos baixos de cada espacinho desse aqui de 25 pontos baixos aqui ó no final e no início a gente pulou só os dois últimos aqui aqui no final vai ficar retinho então a gente não pula pontos baixos aqui no início nem no finalzinho tá? pra ficar retinho assim ó ó tá vendo? a gente vai pulando só aqui tá? e não é sempre dois pontos baixos tá? vai chegar uma hora que vai ser um só então ó vou fazer assim até chegar ao final da carreira ó fiz aqui meus 21 pontos baixos fiz as três correntinhas ponto alto duas correntinhas fiz o meu leque três pontos altos três correntinhas três pontos altos duas correntinhas ponto alto no último ponto ó dos três que a gente tem aqui na base tá? aí três correntinhas pulei dois pontos baixos e vou fazer aqui meus 21 pontos baixos cheguei aqui vou pular dois últimos subo três correntinhas e vou repetir esse motivo aqui tá? então eu vou fazer aqui a minha carreira até chegar no final chegar no final volto com vocês a gente finalizar ali juntos e dá início a nossa próxima carreira que vai ser com a cor branca novamente tá? o meu aqui eu vou trabalhar apenas com três cores olha só meus amores eu tô chegando aqui no final da minha carreira ó eu já vou escondendo essa ponta branca que foi o finalzinho aqui do meu fio pra trás ó já vou fazendo meu ponto baixo já segurando ela porque assim depois eu só corto o meu fio né? e queimo que dei minhas pontinhas já vão estar todas aqui atrás ó cheguei aqui fiz o meu último ponto baixo faço uma correntinha a gente não pula aqui no final somente aqui ó no início que eu pulei dois tá? corto aqui e eu vou voltar com a linha branca com a linha branca como eu vou trabalhar duas carreiras eu vou começar essa primeira pelo verso mas você pode iniciar por qualquer lado tá? porque vai ficar um barradinho vai e volta do mesmo jeito então uma das carreiras vai ter que ficar pelo verso eu vou colocar a primeira tá? que eu vou pegar aqui onde eu já finalizei o salmão e vou iniciar então eu vou pegar aqui ó no meu primeiro ponto baixo vou inserir minha agulha vou puxar aqui e já vou esconder nessas duas pontas tanto o salmão como o branco ó fiz aqui o ponto baixo vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto baixo de base lembrando que a gente vai pular dois ali no final tá? então ó a gente vai ficar com nove né? a gente tem onze vamos ficar com nove ó nove pontos baixos tá vendo que as minhas pontinhas já não estão mais lá no início ó aqui depois eu só corto e vou queimando como está ventando muito aqui eu vou deixar para fazer isso já no final tá? é dois pontos baixos aqui vou fazer então minhas três correntinhas laçadas na agulha dentro desse espacinho de duas correntinhas a gente trabalha três pontos altos um dois e três faço duas correntinhas e vou repetir aqui o meu leque que é três pontos altos um dois e três três correntinhas e três pontos altos um dois e três vamos descer aqui agora do outro lado duas correntinhas nesse espacinho de duas correntinhas três pontos altos um dois e três fiz aqui os três pontos altos eu faço três correntinhas e vou pular aqui os dois pontos baixos iniciais e a partir do terceiro a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base eu tenho aqui vinte e um pontos se eu vou pular dois no início e dois no final a gente vai ficar aqui com dezoito né dezoito dezenove vinte e vinte e vinte dezessete pontos altos dezessete pontos baixos perdão dezessete pontos baixos vou pular dois no início e dois no final boa de matemática que é uma beleza mas é isso a gente tem vinte e um vamos pular dois no início e dois no final dá quatro né vai dar dezessete ó cheguei aqui vou pular os últimos dois pontos baixos também aí eu faço três correntinhas vou vincar no meu espacinho de duas correntinhas e vou trabalhar três pontos altos um dois três aí faço duas correntinhas cada motivo é duas correntinhas a gente faz três somente quando sai do ponto baixo para o motivo e do motivo para o ponto baixo tá aqui o que tiver de correntinhas aqui tá é duas e três aqui no leque um dois três pontos altos três correntinhas e três pontos altos um dois três fiz aqui o leque duas correntinhas venho no espaço de duas correntinhas e trabalho três pontos altos um dois três agora eu vou sair do motivo e vou pegar os pontos baixos então faço três correntinhas pulo os dois primeiro e vou fazer aqui dezessete pontos baixos um para cada ponto baixo de base tá a gente pula os dois primeiros e os dois últimos pontos se você sentiu alguma dificuldade até aqui você pode voltar um pouquinho o vídeo tá mas a gente vai trabalhando assim como a gente combinou metade metade faça metade com vocês outra metade a gente faz sozinho porque assim você consegue fazer olhando o que você já fez tá e olha que lindo que tá ficando gente ele branco com o salmão fica maravilhoso isso aqui tá então vou finalizar aqui minha carreira volto no final pra gente dar início a nossa próxima carreira que é a carreira de número cinco tá nós estamos trabalhando a carreirinha de número quatro olha só cheguei ao final da carreira fiz aqui o meu último ponto baixo vou fazer uma correntinha pra me virar aí eu viro agora a parte da frente vou trabalhar novamente com o branco nesse primeiro ponto baixo aqui eu já faço o meu primeiro ponto baixo aqui a gente tem nove pontos baixos a gente vai pular os dois últimos então aqui a gente vai ter sete pontos baixos ó dois três quatro cinco seis e sete pulamos os dois últimos aqui pra subir a gente faz três correntinhas uma duas três vou fazer um ponto alto aqui ó no primeiro pontinho desse dos três um ponto alto duas correntinhas no espaço de duas correntinhas três pontos altos um dois três dois e três correntinhas leque sobre leque e o meu leque é três pontos altos um dois e três três correntinhas e três pontos altos um dois e três vamos 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 continuar descendo duas correntinhas no espacinho de duas correntinhas três pontos altos um dois e três duas correntinhas e nesse último ponto aqui ó do terceiro dos três né no terceiro pontinho um ponto alto agora pra descer do motivo para os pontos baixos eu faço três correntinhas vou pular os dois primeiros pontos e vou vir aqui no próximo e vou dar início aqui a treze pontos baixos eu tenho dezessete vou pular dois no início dois no final vou ficar aqui com treze ó três o pano aqui tá puxando três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze e treze treze pontos baixos a gente pula os dois últimos três correntinhas pra subir aqui pro motivo cheguei aqui nos três pontos no primeiro um ponto alto essa é a nossa carreira de número cinco tá duas correntinhas no espaço de duas correntinhas três pontos altos um dois e três duas correntinhas e o leque sobre leque meu leque é três pontos altos três correntinhas e três pontos altos um dois três três fiz o leque vou trabalhar duas correntinhas no espaço de duas correntinhas três pontos altos um dois três duas correntinhas no meu último ponto aqui dos três um ponto alto finalizei aqui o motivo nós vamos descer para as correntes com os pontos baixos então faço três correntinhas pulo os dois primeiros e no terceiro dou início aqui a treze pontos baixos um para cada pontinho de base tá essa é a sequência da nossa carreira de número cinco nossos motivos agora ó já tá começando a ficar mais bonitinho olha que graça gente nós vamos fazer assim até chegar no final da nossa carreira tá chegando no final e eu volto pra gente finalizar juntos e já dá início com a próxima cor olha só cheguei ao final da nossa carreira de número cinco tá a minha próxima carreira aqui eu vou fazer com bege rosado mas se você quiser trabalhar só com duas cores gente ele tá ficando muito lindo aí a próxima carreira você trabalha com o salmão tá eu vou trabalhar assim ó com três cores trabalhei com salmão aqui duas brancas agora bege rosado duas branco e o salmão tá então vou trabalhar assim três cores mas se você quiser trabalhar com duas aí no lugar aqui do bege rosado que eu usei aqui o verde você coloca o salmão novamente tá vai ficar lindo aqui eu fiz o meu último ponto baixo faço uma correntinha puxa e corto e eu vou trabalhar com o meu meu bege rosado aqui pela parte da frente tá vai ser só uma carreira então vou iniciar aqui por esse cantinho vamos lá com bege vou dar aqui minha naçadinha inicial vou começar com um ponto baixo né vou pegar aqui no meu primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo já vou esconder aqui essa pontinha vamos lá vou trabalhar aqui cinco pontos baixos a gente tem sete só que a gente vai pular os dois últimos então cinco quatro e cinco cinco pontos baixos pulando os dois últimos aqui vou fazer três correntinhas pra mim subir vou fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto alto tá e aqui dentro eu vou trabalhar cinco pontos altos um dois três quatro cinco cinco vou vincar no primeiro dos cinco ó a gente deixa esse que a gente fez em cima do ponto aqui sozinho a gente vai vincar no primeiro dos cinco ó a gente trabalhou aqui dentro e vou fechar aqui formando um pontinho pipoca faço uma correntinha pra fechar vou fazer uma duas três quatro correntinhas de espaço tá laçada na agulha eu vim no meu próximo espacinho vou trabalhar cinco pontos altos um dois três quatro e cinco vou vincar no primeiro ponto dos cinco vou puxar aqui ó faço uma correntinha pra fechar uma duas três quatro correntinhas de espaço vamos lá dentro do nosso lequezinho a gente vai trabalhar o lequezinho só que com pontinho pipoca um dois três quatro cinco pontos altos solto aqui venho cá no primeiro ó e puxo minha laçadinha pra prender aqui meu pontinho pipoca fazer uma correntinha quatro de espaço uma duas três quatro novamente no mesmo espaço mais cinco pontos altos um dois três quatro e cinco cinco pontos altos solto aqui venho cá no primeiro e puxo faço uma correntinha pra prender e vou fazer quatro de espaço uma duas três e quatro laçada na agulha venho no meu próximo espacinho cinco pontos altos um dois três quatro cinco cinco pontos altos solto venho no primeiro ó puxo minha laçadinha formando ponto pipoca faço uma correntinha pra prender uma duas três quatro correntinhas de espaço laçada na agulha venho no meu próximo espaço cinco pontos altos um dois três quatro cinco pontos altos puxo solto aqui minha laçada vem cá no primeiro ponto ó e vou puxar ela aqui faço uma correntinha pra prender aqui o meu ponto pipoca e em cima desse último ponto aqui ó do branco a gente faz um ponto alto como a gente fez lá no início tá ó ele parece que vai ficar puxado parece tá mas não vai ficar não se você ver que tá ficando muito puxadinho você solta deixa suas correntinhas aqui as quatro mais frouxinhas tá como eu vou trabalhar dentro delas na próxima carreira ela vai abrir um pouquinho então vai ficar assim mesmo três correntinhas agora pra descer tá mostrando aqui como que ficou ó tá ficou dois pontos pipoca de um lado nosso lequezinho formado com ponto pipoca e dois aqui do outro lado fiz aqui três correntinhas que é pra gente descer a gente pula os dois primeiros pontos a gente tem treze pontos baixos aqui eu vou pular os dois primeiro e os dois últimos a gente vai ficar aqui com nove nove pontos baixos três quatro cinco seis sete oito e nove e pulo os dois últimos mais uma vez nós vamos trabalhar aqui o próximo motivo subindo três correntinhas laçada na agulha nesse primeiro ponto um ponto alto agora dentro do próximo espacinho cinco pontos altos um dois três quatro cinco solto aqui a laçada eu vou vir cá no primeiro ponto dois cinco tá esse que a gente colocou em cima do ponto branco aqui a gente deixa ó no primeiro dois cinco vou e puxo a laçadinha aqui fiz um ponto pipoca passo um pontinho pra fechar pra segurar aqui os pontos e uma duas três quatro correntinhas de espaço passo para o próximo espacinho cinco pontos altos um dois três quatro e cinco laçada na agulha venho aqui no meu ponto primeiro ponto puxo aqui minha laçada ó faço uma correntinha pra fechar e uma duas três quatro de espaço vamos agora no meu leque a gente faz o lequezinho só que com ponto pipoca então cinco pontos altos um dois três quatro e cinco solto a laçada vem cá no primeiro ponto puxo formando o ponto pipoca faço uma correntinha pra fechar de espaço eu trabalho uma duas três e quatro volto no mesmo lugar ó dentro do leque cinco pontos altos um dois três quatro e cinco cinco pontos altos solto minha laçada vou vim cá no meu primeiro ponto e vou puxar ela faço uma correntinha pra prender e uma duas três quatro correntinhas de espaço venho no meu próximo espacinho faço cinco pontos altos um dois três quatro cinco solta vem no primeiro vamos puxar aqui a laçada formando ponto pipoca uma correntinha pra prender uma duas três quatro correntinhas de espaço laçada na agulha venho no meu último espacinho cinco pontos altos um dois três quatro e cinco cinco pontos altos solto minha laçada vou vim cá no meu primeiro ponto ó vou puxar formando ponto pipoca faço uma correntinha pra prender e vou trabalhar um ponto alto em cima aqui ó do meu ponto alto do branco a mesma coisa que a gente fez no início do motivo né a gente trabalhou aqui um ponto alto ó então fiz aqui o meu ponto alto pra descer três correntinhas pulo os dois primeiros pontos baixos a partir do terceiro a gente faz aqui nove pontos baixos um para cada ponto baixo de base tá então assim a gente vai fazer até chegar no final da nossa carreira olha só como que vai ficando gente fica faz aí seu barrado vai ficar uma graça tá ele parece que tá querendo emborcar mas não tá não tá só parece ó tá ficando bem retinho tá bem bonitinho ó e quando eu vim com a próxima carreira aqui ele vai abrir um pouquinho mas gente tá perfeito tá perfeito tá vou finalizar aqui então a minha carreira de número uma duas três número seis tá e eu volto pra gente dar início a carreira de número sete e oito que vai ser com a cor branca meus amores cheguei no final gente olha que gracinha aqui ó fiz os meus cinco pontos baixos né aqui eu faço uma correntinha puxo e corto aqui já o meu fio e agora eu vou trabalhar com a linha branca com a linha branca eu vou trabalhar duas carreiras e eu quero que essa última carreira aqui fique viradinha pra frente tá por isso eu vou começar ela pelo verso então ó virando aqui o verso do meu plano onde eu finalizei com o bege tá é onde eu vou estar iniciando agora com o branco dou minha laçadinha inicial aqui vamos lá no meu primeiro ponto baixo já vou entrar fazendo um ponto baixo já puxando essas duas pontinhas aqui pra trás tá vou trabalhar aqui três pontos baixos a gente tem cinco a gente pula os dois últimos né então vai ficar aqui três pontos baixos ó tenho aqui três pontos baixos olha as minhas pontinhas todas aqui pra finalizar depois eu vou finalizar elas três pontos baixos três correntinhas pra subir pro motivo aqui no motivo eu vou vir nesse ponto alto sozinho aqui e vou trabalhar um ponto alto ó fiz aqui o ponto alto laçada na agulha nesse espacinho entre um ponto pipoca e outro a gente vai trabalhar lequezinhos de três pontos altos três correntinhas três pontos altos laçada na agulha passa para o próximo espaço três pontos altos um esse daqui a gente não tem segredo tá três pontos altos três correntinhas três pontos altos em cada espacinho desse a gente vai fazer o lequezinho então é bem fácil a gente vai fazer esse motivo aqui juntos laçado na agulha vem aqui dentro do leque ó a gente vai repetir três pontos altos três correntinhas e três pontos altos vai levando o treino lá para o outro canto é que vai pesando o pano vai puxando a linha mas ó acho que aqui ficou melhor eu vou trabalhando três pontos altos três correntinhas três pontos altos em cada espacinho do motivo a gente vai fazer isso nos quatro tá como é só isso aqui a gente vai trabalhar somente esse aqui juntos a gente pausa e inicia o próximo ó laçado na agulha e passa para o próximo próximo e último aqui três pontos altos três correntinhas e três pontos altos pra finalizar aqui no início a gente fez um ponto alto em cima do primeiro ponto alto né e aqui ó fiz aqui o lequezinho vou fazer um ponto alto em cima do meu último ponto alto aqui tá aí vamos descer agora três correntinhas a gente pula os dois primeiros pontos baixos um dois três quatro e cinco cinco pontos baixos a gente pula os dois primeiro e os dois últimos pra iniciar o próximo motivo três correntinhas um ponto alto em cima do meu ponto alto aqui ó e agora dentro de cada espaço o meu leque assim como a gente fez no primeiro motivo a gente vai repetir isso nos outros três tá é bem fácil gente essa carreira vai ficar assim ó lembrando que isso aqui é o verso tá aqui eu fiz três pontos baixos três correntinhas um ponto alto em cima do meu ponto aqui sozinho e vim trabalhando ó nos cinco espacinhos tá leque de três pontos altos três correntinhas três pontos altos ó nos cinco deu cinco lequezinho chegou aqui fiz o último faço um ponto alto em cima do meu ponto alto aqui que fica do ladinho do ponto pipoca três correntinhas cinco pontos baixos a gente pula os dois primeiros e os dois últimos e a gente vai fazer isso nos quatro motivos tá esse é o primeiro aqui ó já iniciei três pontos altos três correntinhas três pontos altos vou fazer isso nos cinco espacinhos chegou aqui um ponto alto em cima do meu ponto sozinho faço três correntinhas cinco pontos baixos pulando os dois primeiros e os dois últimos tá então eu vou seguir aqui até chegar ao final tá lembrando que isso daqui é o verso a frente vai ficar assim e eu volto pra gente iniciar a nossa penúltima carreira tá bom olha só cheguei meus amores ao final da nossa carreira gente olha como fica lindo tá como a gente trabalhou pelo lado verso ficou assim cinco pontos baixos aqui a gente pulou dois no início dois no final três correntinhas um ponto alto em cima do nosso pontinho que fica do lado do ponto pipoca dentro dos cinco espacinhos que eu tenho aqui de correntinhas eu trabalhei três pontos altos três correntinhas três pontos altos três pontos altos três correntinhas três pontos altos nos cinco espacinhos deu aqui um total de cinco lequezinhos pra descer eu fiz três correntinhas pulei os dois primeiros pontos e os dois últimos fiquei com cinco aqui tá agora a gente vai dar início a nossa penúltima carreira tenho aqui já meus três últimos pontos baixos faço uma correntinha pra mim subir e virar vir aqui o meu pano nesse primeiro ponto baixo eu vou trabalhar um ponto baixo e no segundo um ponto baixo então fiquei com dois pontos baixos tá vou fazer três correntinhas um ponto alto em cima do meu ponto alto aqui ó do cantinho ficando assim e agora dentro do meu lequezinho aqui ó no espacinho de três correntinhas eu vou trabalhar quatro pontos altos um dois três quatro quatro pontos altos uma correntinha e quatro pontos altos um dois três e quatro ficou assim quatro pontos altos uma correntinha quatro pontos altos vou vir aqui entre um lequezinho e outro ó fica bem na direção do nosso ponto pipoca e vou fazer um ponto baixo laçada na agulha no próximo espacinho quatro pontos altos um dois três quatro uma correntinha e quatro pontos altos um dois três três e quatro entre um lequezinho e outro ó faço um ponto baixo olha como eles vão ficando tá vendo que começou a abrir aqui os nossos leques vai ficando bonitinho fiz aqui o ponto baixo no próximo espacinho quatro pontos altos um dois três quatro uma correntinha e quatro pontos baixos um quatro pontos altos perdão dois três e quatro entre um lequezinho e outro um ponto baixo ó eu vou fazer os meus outros dois motivos a mesma coisa tá aqui e aqui quatro pontos altos uma correntinha quatro pontos altos um ponto baixo entre um e outro olha só trabalhei então meus cinco cinco biquinhos aqui ó vai ficando assim fiz aqui o meu último quatro pontos altos uma correntinha quatro pontos altos eu faço um ponto alto em cima desse ponto aqui ó fica assim agora pra gente descer é três correntinhas a gente pula um ponto apenas agora tá um ponto baixo a gente tem cinco a gente pula o primeiro e o último e fica aqui no meio ó com três pontos baixos tá a gente pula agora somente o primeiro e o último aqui fiz três pontos baixos três correntinhas laçada na agulha em cima do meu primeiro ponto aqui ó um ponto alto e vou repetir o que a gente fez no outro motivo quatro pontos altos no meu cinco leque dois três três quatro uma correntinha e quatro pontos altos um dois três e quatro entre um lequezinho e outro um ponto baixo fiz o ponto baixo novamente quatro pontos altos uma correntinha e quatro pontos altos tudo que a gente fez no primeiro a gente vai fazer nos outros três tá ó vai ficar assim olha que gracinha que vai ficando gente perfeito aqui ó quatro pontos altos uma correntinha quatro pontos altos entre um lequezinho e outro ponto baixo quatro pontos altos uma correntinha quatro pontos altos entre um lequezinho e outro um ponto baixo e vou repetindo cheguei aqui no último quatro pontos altos uma correntinha quatro pontos altos faço um ponto alto em cima desse ponto desço as três correntinhas pulo o primeiro e último ponto aqui eu vou ficar com três pontos baixos tá e assim a gente vai repetir eu vou fazer aqui o meu até o final pra mim fazer novamente ali o finalzinho com vocês pra não ficar nenhuma dúvida tá esse barradinho gente ele é muito fácil de fazer você fez aí o primeiro o segundo você já já tira de letra tá porque é só pontos altos e correntinhas você fez ali o início o restante você vai pela lógica só você fazendo pra você entender o que eu quis dizer mas ele é muito fácil de fazer gente não é cansativo é gostoso quando você trabalha então com várias cores como eu fiz os outros ali você vai vendo assim que ele vai sabe dando forma e você vai tendo outras ideias né vai ficando uma graça ó fazer aqui só pra mim finalizar ali com vocês o final tá é o mesmo passo a passo tô um pouquinho mais rápida aqui mas é o mesmo passo a passo quatro pontos altos uma correntinha e quatro pontos altos ó cheguei no último quatro pontos altos um dois três quatro uma correntinha e quatro pontos altos um dois três e quatro ó aí agora eu faço um ponto alto em cima desse ponto aqui do canto ó fiz o ponto alto três correntinhas e vou descer vou pular o primeiro e último ponto e vou fazer aqui três pontos baixos um pra cada pontinho de base um dois três três correntinhas um ponto alto em cima do meu ponto alto e a gente inicia o próximo motivo tá ó vai ficando assim não tem erro sentiu ficou com alguma dúvida volta um pouquinho o vídeo que tá bem fácil de fazer tá então vou finalizar aqui minha carreira e volto pra gente já iniciar a nossa última carreira olha só cheguei então ao final tá fiz aqui todos os meus motivos gente ele fica tão retinho tão perfeitinho olha isso que graça fica perfeito demais aqui já fiz o ó meu finalzinho tá ponto alto três correntinhas dois pontos baixos aqui que a gente pulou o primeiro aqui eu faço uma correntinha puxo corto meu fio e agora a gente vai trabalhar com a última carreira e eu vou fazer na cor salmão uma outra ideia gente é você trocar o verde rosado né pelo laranja tá que é uma cor aí mais forte que o salmão fica um tom sobre o tom bonito tá uma ideia então vamos lá com o salmão agora a gente vai trabalhar nossa última carreira e ela é bem simples também tá laçadinha na agulha faço aqui minha laçadinha que eu já vou começar com o ponto baixo ó tenho aqui dois pontos baixos eu vou trabalhar somente no primeiro a gente vai pular o último e olha como o nosso cantinho aqui ficou retinho bonitinho fiz aqui o meu ponto baixo eu vou subir as três correntinhas que é pra subir pro motivo três correntinhas nesse ponto alto primeiro ponto alto a gente trabalha um ponto baixo aí eu faço quatro correntinhas uma, duas, três e quatro fiz quatro correntinhas cheguei aqui no meio do meu ó aqui fiz um ponto baixo vamos fazer três pontos picô três correntinhas venho aqui ó duas laçadinhas do ponto faço um ponto baixo formando o primeiro ponto picô três correntinhas venho aqui ó nas duas laçadinhas do ponto baixo faço um ponto baixo formando o segundo picô três correntinhas venho aqui nas duas laçadinhas do ponto baixo faço um ponto baixo formando o meu terceiro picô tá vendo? três picôzinhos sobrepostos eu vou voltar aqui ó no mesmo lugar no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo vai ficar assim ó uma florzinha de três pétalas fiz aqui meu ponto baixo a gente vai fazer quatro correntinhas uma duas, três e quatro vou vir aqui ó no meu ponto baixo faço um ponto baixo pra subir quatro correntinhas uma, duas, três e quatro venho no espaço de uma correntinha faço um ponto baixo fiz aqui o ponto baixo três pontos picô então faço três correntinhas nas duas laçadinhas do ponto baixo ó faço um ponto baixo formando o primeiro ponto picô três correntinhas pego as duas laçadinhas aqui do ponto baixo faço um ponto baixo formando o segundo três correntinhas pego as duas laçadinhas do ponto baixo faço um ponto baixo formando o terceiro e volto cá no espaço de uma correntinha faço um ponto baixo ó fechando ó vamos descer agora três correntinhas quatro correntinhas duas, três e quatro venho aqui no meu ponto baixo do meio um ponto baixo e olha só como que vai ficando mais uma vez uma, duas, três, quatro correntinhas no espaço de uma correntinha um ponto baixo três correntinhas pego as duas laçadinhas aqui do ponto um ponto baixo formando um ponto picô três correntinhas pego as duas laçadinhas aqui do ponto um ponto baixo formando o segundo ponto picô três correntinhas pego aqui Duas laçadinhas do ponto baixo Faço um ponto baixo formando o terceiro ponto picô E volto cá no espaço de uma correntinha E faço um ponto baixo pra fechar Ó Vai ficando assim nossas florzinhas Aqui agora quatro correntinhas Uma, duas, três e quatro Um ponto baixo no meu ponto baixo Ó Novamente Uma, duas, três e quatro correntinhas No espaço de uma correntinha um ponto baixo Três correntinhas Pego aqui duas laçadinhas do ponto baixo Um ponto baixo Formando um ponto picô Três correntinhas Pego aqui minhas duas laçadinhas do ponto baixo Um ponto baixo formando o segundo Três correntinhas Pego aqui duas laçadinhas do meu ponto baixo Faço um ponto baixo Formando o terceiro Volto cá no espaço de uma correntinha Faço um ponto baixo pra fechar Uma, duas, três, quatro correntinhas Três correntinhas e cá no meu ponto baixo, ó Um ponto baixo Ó Vai ficando assim Olha que graça, gente Olha a delicadeza desse barrado Vamos mais uma vez Uma, duas, três, quatro correntinhas Três, meu ponto baixo Faço três correntinhas Pego aqui duas laçadinhas desse ponto baixo E faço um ponto baixo Formando um ponto picô Três correntinhas Vou pegar aqui as duas laçadinhas desse último ponto baixo Faço um ponto baixo Formando meu segundo ponto picô Três correntinhas Pego aqui duas laçadinhas do meu último ponto baixo E faço um ponto baixo Formando o terceiro ponto picô Volto cá no espaço de uma correntinha Faço um ponto baixo pra fechar Vamos descer Uma, duas, três, quatro correntinhas E venho cá no meu ponto alto, ó Um ponto baixo Pra descer, tá? Aqui a gente finalizou, então, o motivo Ele ficou assim, lindo, maravilhoso Agora a gente vai descer aqui E aqui a gente desce com três correntinhas Uma, duas, três Vou pular o primeiro e o último ponto Vai ficar só um pontinho aqui no meio Um ponto baixo Três correntinhas Venho aqui nesse ponto, um ponto baixo E pra vincar pro primeiro motivo Quatro, uma, duas, três Quatro correntinhas No espacinho de uma correntinha, um ponto baixo E nós vamos fazer os três pontos picô Como a gente fez aqui, ó Três pontos picô Deu dúvida, volta um pouquinho o vídeo Nós vamos repetir isso aqui, ó Por cinco Dez, quinze, vinte vezes Vinte florzinhas Três correntinhas, tá? Cada motivo vai ficar com cinco Tá? Então, fica assim, ó Um ponto baixo A gente acabou de fazer aqui Três correntinhas Três correntinhas, ponto baixo Quatro correntinhas Quatro correntinhas Três pontos picô Quatro correntinhas, ponto baixo Quatro correntinhas, três pontos picô Quatro correntinhas, ponto baixo Quatro correntinhas E vai ficando assim Tá? Chegou aqui no meio, ó Três pontos picô Então, né? Quatro correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, pulo o primeiro e o último ponto, um ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo e quatro, tá? Então, vai ficando assim. Aqui, ó, daqui aqui é quatro correntinhas. Pra descer aqui, ó, e pra subir, três correntinhas, tá? E os demais é quatro. E vai ficando assim. E eu vou fazer isso nos meus quatro motivos e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E é muito fácil, tá? Muito fácil. Fez as quatro correntinhas, vamos fazer os três picôzinhos, ó. Três correntinhas, vem no primeiro ponto baixo, faz um segundo ponto baixo formando ponto picô. Três correntinhas, vem aqui no meu segundo ponto baixo, ó, as duas laçadinhas, faço meu terceiro ponto baixo formando o segundo ponto picô. Três correntinhas, vem aqui no meu terceiro ponto baixo, pega as duas laçadinhas e faço o meu quarto ponto baixo formando os três pontos picô. Volto cá no espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, vem aqui no meu ponto baixo, um ponto baixo. E vamos repetir assim até chegar ao final da nossa carreira. Chegando no final, eu volto pra gente finalizar juntos e ver como que ficou. Meus amores, finalizei. E, gente, olha o luxo que ficou muito delicadinho. Eu acho que de todos os que eu fiz desse, esse daqui foi o que ficou mais delicadinho, né? Umas cores mais suave, deixou ele mais delicado. Olha o luxo, gente, olha a graça que ficou esse barrado. Apaixonei. Fiz aqui, ó, meu último ponto baixo, né? Desci aqui, ó, quatro correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo. Pulei o último, o primeiro ponto, né? Passo aqui uma correntinha, puxo e agora a gente vai fazer o acabamento. Como está ventando muito aqui, eu já adiantei o outro lado e deixei esse daqui pra mim fazer junto com vocês. Inclusive, é o lado que tem mais pontas. Eu passo todos os meus fiozinhos aqui pra trás. Como vocês viram aí no decorrer, eu já fui passando, né, eles aqui pra trás. Então, só ficou esse daqui mesmo. Vou cortar agora todos os excessos de pontas que eu tenho aqui. E vou queimar. Eu queimo. E aperto. E aperto. Procura queimar com o fogo mais transparente, se você tiver usando isqueiro. Se você tiver usando a vela também, tá? Com o foguinho mais transparente, porque vai ficar assim, ó. Não vai aparecer a queima do fio. Se você queimar com a parte amarela do fogo, ele vai ficar preto. Aí não fica o acabamento legal, não. Tá? Então, queima com o transparente. Que vai ficar tudo assim, colorzinho, ó. E não solta, tá, meu povo? Pode fazer. Confia. E que não solta. Está pronto. O nosso barrado. E olha só, gente. Ficou. Eu amei demais fazer esse barradinho. Eu achei que ele, assim, com o branco predominante, fica mais delicado. Você pode estar fazendo ele em outras cores também, tá? Azulzinho com azul escuro. Azul claro com azul escuro. Amarelo claro com amarelo mais escuro, né? Um degradêzinho. Vai ficar bem bacana. Fiz aqui esse com três cores. Esse daqui eu fiz ele com cinco cores, ó. Tá? Com cinza, amarelo ouro, preto e o vermelho. Ficou bem... Gente, olha que graça. Todos eles combinando com a pintura, tá? Que tem... A pintura tem todas essas cores. Esse daqui também usei três cores, só que não usei o branco, tá? Então, ficou bem diferente. Beige rosado, vermelho e o azul piscina. E esse daqui é o coração de mãe. Que tinha que ter um rosa, né, meu povo? Tinha que ter. Olha esse que lindo. Rosa escuro, tá? Rosa forte, rosa escuro, não sei. Vermelho e o amarelo ouro. Todos eles, ó, tem partes na pintura, ó. Vermelho e amarelo, ó. Rosa, tá? Todos eles combinando. Ficou perfeito. Então, você pode fazer aí o seu, tá? Com diversas cores. Aqui usei quatro. Outros usei três. Outros usei cinco. Você pode usar duas cores. Pode usar seis cores. Pode fazer ele tudo de uma cor só. Gente, vai ficar lindo. Use e abuse da criatividade, da imaginação de vocês. Das cores que você tem. E como você pode fazer ele assim, ó. Cada linha de uma cor, né? Usando aí, claro, as cores que tem na sua pintura. Aqui ele tá bem coloridinho, assim, ó. Mas ele está super combinando, gente, com a minha pintura. Olha que luxo. É um regador cinza, que tem os detalhes pretos. Girassol, né? Moranguinhos. As florzinhas brancas. Então, super combinou aqui o meu barradinho. E ele, ó. Você pode usar as sobrinhas de linha que você tiver aí, tá? Que dê pra fazer cada carreirinha. Vai ficar perfeito, gente. Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de me marcar no Instagram quando você fizer o seu. Pra mim estar vendo as cores que você usou. Então, é isso, gente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. E até a próxima. Tchau.